Chegou, chegou a questão 8, 8, 8, 8, olha lá, em nosso sangue, o oxigênio é transportado de um modo geral, oxigênio é transportado do sangue? Sim, meu filho, o oxigênio que tá no ar, você inspira, aí ele entra, nariz, farins, nariz, traqueia, bronquio, alvéolos, né? O aqui nós respiramos, vai do nariz para a faringe, para a laringe, após a traqueia, então para os broncos que terminam nos pulmões, e no pulmão? Nos pulmões temos bronquiolos e alvéolos, alvéolos que vão fazer hematose, 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 que vai sempre levar o O2 para a circulação, então no sangue tem oxigênio, que entrou, pelo nariz, faringe, nariz, traqueia, bronquios, alvéolos, trocas gasosas, caiu no sangue. De um modo geral, como é carregado esse oxigênio no sangue? Quando ele vai para o sangue da gente, ele é levado através das hemácias, dos leucócitos, dentro dos glóculos vermelhos, dentro dos glóculos brancos, ou nos eritróxos, ou no leucócito. Vamos se aliminar logo, que tem ridículo, tem uma coisa horrível aí, horrível, ó. Leucócito, meu Deus, leucócito, não. Não, leucócito é o mesmo que glóbulos brancos. Leucócito está falso. Glóbulos brancos está falso. Leucócito está falso, já eliminei três, ó. Leucócito, gente, são células do sangue para defesa, para defender a gente de infecções. Então, elimina a letra B, elimina a letra D e a letra E. No sangue da gente, leucócito não transporta oxigênio. Quem transporta é hemácia. Hemácia ou... Também outro nome. Hemácia ou glóbulo vermelho. Hemácia, eritróxido, glóbulo vermelho. Escreve, escreve. Dá uma pausa, escreve os três nomes. Hemácia, glóbulo vermelho ou eritróxido. Está tudo certo, 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 certo. Até agora pode ser A, pode ser C, E não pode mais. Então, O, A ou C, hemácia e glóbulo vermelho. Agora lá vai. Nas hemácias, sem gasto de ATP. E dentro do glóbulo vermelho, com gasto de energia. A pergunta agora é, o transporte de oxigênio gasta energia? Resposta não. Nem gasta energia para fazer trocas gasosas. Não gasta. Então, a hematose, a passagem do O2 ou do CO2 por a membrana, entrando na célula ou saindo, não consome energia. Não há consumo de energia para entrar ou sair oxigênio das células. Não há. É transporte com difusão simples. O oxigênio e o CO2 entram e saem livremente da célula. Então, ele entra e sai livremente do sangue. Entra e sai livremente do alvéolo. Eu até gastaria oxigênio, gastaria ATP, energia. Eu gastaria ATP ou energia para inspirar, para fazer entrar no meu corpo. Inspiração contrai músculo. Lembra? Você lembra quais são os nomes dos músculos da respiração? Um que separa o torx do abdômen. O de, 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 de atragma. E o outro, os músculos que estão entre as costelas intercostais. Então, os músculos gastam energia, gastam ATP para contrair e o ar entrar. Mas aqui não é isso. O oxigênio é transportado pela hemácia. É, pelo golpe vermelho. É, com ou sem gasto de energia. Sem gasto de energia. Nem gasto de energia para fazer trocas. Não gasto de energia, não gasto ATP. Não é transporte ativo, é possível. Não gasto de energia e é dentro da hemácia, dentro dos glóbulos vermelhos ou através da hemácia. Tanto faz. Aqui estaria certo. Agora, com gasto de energia está errado? Resposta, sem gasto de energia. É um transporte passivo, é uma difusão e esse transporte é feito dentro da hemácia através de uma proteína que tem na hemácia chamada hemoglobina vermelha. hemoglobina é uma proteína transportadora de oxigênio. Avarito, letra A. A de amor, A de aprovação, A de... Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Obrigado.